Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Tony Jr. hoje trazendo mais um vídeo para você. E para você que não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho e vai inscrevendo-se no canal, compartilhando esse vídeo com os amigos. Afinal, sempre tem vídeos novos toda semana. E neste vídeo eu quero falar para você sobre o iOS 12.2 Beta. Ok? A Apple disponibilizou essa versão agora, o iOS 12.2. Está na versão 16e5181F. E aqui do lado eu tenho o iPhone 6, certo? Que ele se encontra na versão oficial, 12.1.3, 16d39. Antes de mais nada, antes de falar desse vídeo, eu quero falar para você sobre ser um testador Beta, tá bom? Eu não recomendo, se você não sabe o que está fazendo, não mexa com o iOS Beta, pois essa versão sempre contém bugs. E o intuito disso é reportar para a Apple sobre possíveis erros no software, né? Para que, desta forma, a Apple faça as correções e lance a disponibilidade aí do iOS para todo mundo, para geral. Algumas mudanças que estão presentes no iOS 12. Lembrando que ainda é uma versão Beta e tudo pode mudar aí nas próximas ou futuras atualizações. A primeira coisa que foi notada aqui de diferente é você acessando o modo tempo de uso no iOS 12.2, você indo agora em repouso e ativando essa opção, você agora pode marcar, você agora tem a opção de marcar em repouso personalizado por dias. Você pode colocar agora, definir de segunda a segunda, ou de segunda até domingo, o quanto que você quer deixar aí o seu dispositivo para que ele entre no modo repouso, tanto por dia quanto por horário também. Beleza? A segunda mudança que eu consegui identificar aqui nesse iOS também, é que agora você utilizando o navegador Safari, quando você vai fazer algum tipo de pesquisa no navegador, automaticamente ele te dá a opção de atalho na busca, para a busca do Google, e ele vai dar aqui a opção dessas setas ao lado direito, que seria os atalhos, para você já clicar direto e fazer o preenchimento e acessar o site diretamente. Bateria, não gosto de falar sobre bateria, até porque como trata-se de um iOS Beta, as atualizações são constantes, então, consequentemente você vai usando e vai gastando mais bateria. Uma outra mudança que ficou clara aqui, é quando você acessa o app da Apple TV, o Apple TV, agora ele ficou aqui na versão Full, no iOS 12.2, e aqui no 12.1.3, ele fica aqui arredondado com esse Mini Display. Uma outra novidade também, é o recurso da Siri, quando você chama, e aí Siri, tocar uma música. It's one, ao vivo e direto para você. Então agora o que acontece quando você chama a Siri, automaticamente ela abre um Mini Display, onde você consegue reproduzir o seu conteúdo, e as suas músicas. Se você instalou o Beta aí, no seu iPhone, deixe nos comentários aí, beleza? Qual o modelo do seu iPhone, e se você localizou algum bug presente, neste iOS que a Apple disponibilizou. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito. Um forte abraço, e até a próxima. Valeu!